Vamos jogar um pouquinho mais de Mobile Legends Eu nunca joguei gravando É um jogo que eu gosto Eu não estou sendo patrocinado Comecei a jogar tem pouco tempo Então vamos lá Vamos lá galera Eu vou jogar com o meu personagem preferido Aqui Eu vou colocar Eu vou colocar o acessório dele de vida Para ele ficar mais forte Ah eu acho que eu não posso escolher não O que eu posso escolher Eu vou colocar a armadurinha aqui Mas não Eu estou jogando por tempo E ainda estou descobrindo os macetes galera Então vamos lá Vamos ver que a gente ganha essa partida 3, 2, 1 Vamos Esperar Começou Que? Do nada Eu venho com mais 13 segundos Ah agora vai Agora vai Vamos lá Esse é o meu personagem preferido O jogo é 5 pessoas Contra 5 pessoas Eu estou em um time com 5 pessoas E tem um outro time Que vai lutar contra a gente Que você tem 5 pessoas O objetivo O objetivo é destruir a torre Que eu vou mostrar ali Para vocês entenderem Como eu ainda não entrei 100% dentro do game Então vamos lá Vamos esperando Aqui Considerar a internet Para o pessoal carregar Galera Que você dá sugestão aí No comentário No comentário Que vocês querem vídeo novo E que tipo de vídeo Vocês querem Sugestão de série novas Vamos lá Foi Ó O objetivo Tá vendo Essa Essa linha do meio O objetivo É destruir a última torre Que dessa linha do meio Você pode pegar A lateral Que é o que eu estou pegando Pode pegar a outra lateral Esse Pode pegar o meio Eu pego a lateral Porque não vem muita gente Muito inimigo Defender Então Eu acho uma das melhores Estratégias Vamos lá Desculpa a demora Para postar vídeo Galera É que eu estou Em semana de prova E Tá meio corrido Tive que ir para o médico Então essas coisas Galera Desculpa aí Vamos lá Vou usar Esse só Não Que legal É tipo A ult da pan Velho Que coloca no chão Pô Parece a ult da pan Pô Agora eu lembrei da pan Da panzilda Ó Que viagem Por que usar os dois acessórios De defesa Será que vai dar um pão De defesa Vamos ver Estou aceso Para testar Galera Vou esperar Tomar um dano Alto Para eu testar Que eu tenho aqui Nas minhas mães Dois acessórios De De Reda De da vida Então Eu quero usar os dois Será que eu ganho Mais vida Do que o normal Esse seria o certo Mas Vamos entrar Não Ai que dano alto Uhul Uhul Isso Morreu Aqui galera Eu vou esperar aqui Para eu usar os acessórios De defesa Primeiro que eu vou usar, vou usar esse De 30 segundos 30 segundos não é mais Aí eu vou usar aqui Dá pra eu tomar um pouquinho mais de dano? Ah, não tomei tanto Eu acho que não era o dano suficiente Vamos lá, vamos dar o girinho Vamos dar o girinho da vitória Vamos lá, vamos lá, destrui uma torre Aí Toma essa, toma essa, toma essa Defesa, defesa, defesa Preciso de defesa, preciso de defesa Toma, toma, toma Defesa, defende, defende Matei Tá, tamo vivo Vamos lá, vamos lá Vamos causando dano nessa torre Pô, hashtag esse mago aqui é muito fraco E desnecessauro Já deixei uma hashtag Mago desnecessauro Ah, morri Pelo menos você revive, né Isso que é o bom Vamos lá, galera Vou aumentar aqui o mapa Só pra eu ver quem do time inimigo tá vivo Vamos lá Não, ninguém Esse é meu personagem preferido Porque ele tá dando de perto Vocês sabem, né Que eu adoro até Em qualquer jogo O personagem que tá dando de perto Vocês me conhecem Ó, galera Já vai vir vídeos de animal E aqui eu tô tendo que programar aqui Sobre os vídeos Então Vamos esperando aí Que daqui a pouco tem Ai, não Vou morrer Vou morrer Vou morrer Vou morrer Será que eu mato? Será que eu mato? Será que eu mato? Não, não mato não Não mato não Rapidão, rapidão, galera Tá na hora de testar o acessório, galera Agora é a hora Não tem hora melhor agora Aqui, testando, testando Vou testando, vou testando Carregando vida Caraca, recarrega muito Vou esperar recarregar o outro Só porque eu quero Calvamente Ai, aqui Pô Usei sem querer Espera Eu quero fazer uma oitinha Tem que esperar Norfú por quest Vai Morre Ai Eu vou morrer Eu vou morrer Morrer Eu morri Cara, o que ela queria fazer, velho? Ela se matou à toa Simplesmente Que ia lá combar sozinha Quem comba sozinha à toa? Não pode, gente Isso é regra de jogo Todo mundo sabe Até eu quando comecei Eu não combava sozinho Eu não tô querendo ser um Diz humilde, tá, galera? Galera O que vocês quiserem Nos próximos vídeos de animais Tem que pegar 10 likes Nesse vídeo Ou mais de 10 No máximo 20 Pra eu postar O próximo vídeo De animais Só que Se vocês quiserem Se vocês não quiserem Não deixa o like Então, né? Depende de vocês Vamos lá Aqui Usa o negócio Da vida Vai, vai, vai Cara, eu vou morrer Eu vou morrer pra ele Vou morrer pra ele Vou morrer pra ele Vou morrer pra ele Aqui Tô recarregando aqui Minha vida Pô, esse acessório é bom Tinha que recarregar a vida Ó, vamos matar os três de fileira Ó Vamos lá Matamos 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 Vamos lá Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que destruir essa torre Essa torre já tá no papo, galera Pronto Destruímo Deixa seu like Se inscreve no canal Pra eu destruir Essa torre meu Tchau Galera Deixa aí nos comentários Jogos que vocês gostem Pra eu gravar Galera Eu gosto muito de um jogo Chamado Minecraft Não sei que vocês conhecem Mas eu só não jogo Porque é pago No meu iPad Pelo menos é pago Então Que não fosse Eu até jogava aqui pra vocês É um jogo que eu gosto muito E eu conheço muito As parodinhas dele Entendeu? Os books Essas coisas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera aí Vamos Circula Ai, não Cliquei no botão errado Circula Agora eu tô circulando Pronto Vamos lá Vamos destruir Ai, vou ter que sair Vou ter que sair Vou ter que sair Fugir Ótimo Meu parceiro ali Ia morrer Então Eu não ia conseguir matar Então isso não ia dar boa Ai, ai Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Eu esqueci Não tem ninguém lá dentro Ai, agora tá limpo Agora tá limpo Respeita Respeita Irmão Respeita Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já vou lançando aqui O negócio de cura Porque eu vou precisar Morri Morri Vamos destruir Vamos destruir Vamos destruir Vamos destruir Galera Vamos lá Vamos lá Vamos seguindo Vamos seguindo Vamos seguindo eles Ai, eu vou usar meu acessorinho Aqui, ó O legal é que É diferente do Brawl Stars Eles tem várias lutas Eles tem várias lutas aqui Você tem umas três lutas Ataques especiais Pra quem não conhece Ult Significa também ataque especial O Brawl, tá? Vamos lá Vamos lá Galera É um jogo bem parecido Por isso que eu me identifiquei Muito e gostei do jogo Porque é muito parecido Com Brawl Stars E eu já tô familiarizado Com Brawl Stars Entendeu? Então deixou mais fácil Eu jogar Esse jogo Dizeram que esse jogo Veio antes do Brawl Stars Mas É muito parecido Com Brawl Deixa eu vir aqui Pronto Destruímos Ai, ai, ai Não vai dar Não vai dar Esse cara vai morrer Esse cara vai morrer Ah, morreu o Bote Ó, esses soldadinhos Vermelhos São Botes, tá? Caso vocês não saibam Ai Ai Roda Uti Uti Roda, roda Vida, 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 vida Vida, vida, vida Vida, vida, vida Vai, vai Recarrega, recarrega Vai, vem Mata, mata, mata Matei Pô, eu sou muito Pra player, véi Ai, não Tinha que falar, né? Eu tinha que falar Eu tinha que falar Agora vamos Os dois vamos combar Sabia Pô, sempre quando eu falo Eu me sinto pra player Vem um cara Vai lá e me mata Eu tô chamando o pessoal Pra briga aqui Eu vou pedir Pra eles virem rápido Pra cá Que a nossa chance Tá aqui Eu tô pedindo Pra eles virem rápido Pra essa área aqui Aí, pelo menos O cara veio Alguém na minha equipe Veio aqui Vou chamar aqui Tô dizendo que tá tendo uma batalha aqui E é pra vir Agora pra cá E rápido Vou mandar um ok Dizendo que é pra ir pra lá Aqui a gente precisa De pessoal lá, né galera Tá tudo aberto E o pessoal não vai Pra nesse canto Parece que tem nojo Do canto Destruímo 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 Ganhamos galera Ganhamos Então Espero que vocês tenham gostado Foi isso galera Se quiserem mais vídeos como esse Jogando jogos diferentes Escrevam aí E Se você pudesse Ter um super poder Qual seria Então me responde aí Que isso é extremamente interessante Eu vou abrir o baú Pra terminar Esse vídeo Espero que vocês tenham gostado muito Então foi isso galera Deixa seu like Se inscreve no canal Aperta o sininho E divulga esse vídeo Então foi isso Falou